Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do projeto VIP Nutricional e hoje eu quero falar com você sobre prevenção e curas nas doenças, nas patologias, através da alimentação. Eu sempre escuto aqui, doutora, eu sou gostosa como uma pizza. Já ouviu isso? Você é o que você consome? Na verdade, nós temos que ter um equilíbrio. Nós nem precisamos consumir tudo de gostoso e nem consumir somente o que você tem vontade. Quando você tem um equilíbrio nos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, você tem o seu corpo mais fortalecido. O seu sistema imunológico está bom. Quando você tem uma alimentação totalmente desregrada, esse sistema imunológico fica vulnerável. Eu vou dar o exemplo para vocês da vitamina D, que é uma vitamina que nós temos através do sol e também do consumo dos peixes e ovos. Não adianta consumir só um, você precisa dos dois para ter uma boa absorção. E hoje em dia, os estudos estão mostrando que quando você fica consumindo muitos alimentos industrializados, os conservantes, corantes desses alimentos atrapalham a absorção da vitamina D. E aqui na rotina clínica, 90% dos meus pacientes apresentam insuficiência dessa vitamina. E o que acontece com essa insuficiência? Nós abrimos uma porta de entrada e as patologias, elas têm uma maior probabilidade de se instalar no nosso corpo. Por isso é importante que você tenha a análise através dos exames, acompanhe as vitaminas e minerais para saber se está tudo ok. E lembra que a alimentação equilibrada, ela vai favorecer o consumo de todos os micronutrientes nas quantidades adequadas. E quando isso não acontece, o seu corpo, ele começa a reclamar de alguma maneira. O profissional nutricionista, ele é capacitado para adequar todo o seu plano alimentar e também as vitaminas nas necessidades diárias equilibradas. Eu espero que você se conscientize da importância do equilíbrio das vitaminas. Todo tratamento medicamentoso, ele não deve ser excluído e você ficar somente com a alimentação equilibrada. Mas a alimentação vai favorecer a sua melhora muito mais rápido. Até domingo que vem, manda as suas dúvidas, vai ser um prazer responder. Vem ser VIP! O projeto VIP Nutricional, idealizado pela nutricionista Franciela Trevisan, é referência em atendimento personalizado voltado ao público sedentário até atletas de alto rendimento. Métodos saudáveis de alimentação equilibrada, análise de composição corporal com bioimpedância, auriculoterapia, teste de intolerância alimentar, além de contar com as facilidades de aplicativo para uma melhor interação com o paciente. Venha conhecer o projeto VIP Nutricional, porque ser saudável é apaixonante! Métodos saudáveis de alimentação equilibrada, além de contar com a alimentação equilibrada, além de contar com o paciente.